Pessoal, todo mundo bem? Vamos de mais um vídeo aqui no canal, esse canal tem muito vídeo útil para você, se você tem uma impressora térmica, leitor de códigos de barras, enfim, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar a placa de rede, a placa de Ethernet na impressora Eugin L42 Pro, um procedimento muito simples e muito rápido. Se você vai ficar no vídeo para conferir isso, aquelas coisas de YouTube para a gente, para fortalecer o canal e para você ter, para que a gente consiga colocar muito mais dicas aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, deixa seu joinha aí, bora para o vídeo. Bora lá então, conferir esse tutorial, tutorial oficial do fabricante, tutorial oficial da Eugin, tá? Então, vamos lá, está aqui para instalar a placa de rede na Eugin L42 Pro, tá aí como que vai ficar a tua impressora, precisa de uma chave de Philips, a plaquinha Ethernet, obviamente, e a tua impressora aí para você poder conectá-la na rede. Então, naturalmente, desliga a impressora, desconecta o cabo de energia, tira a tampinha traseira lá, ó, vai ficar ali um espaço, encaixou a placa de rede, ela dá um encaixe na conexão, coloca os parafusos para não ter erro, liga a impressora e tudo mais, e vai, conecta o cabo de rede e vai usar o L42 Pro Utility da própria Eugin para configurar a sua impressora em rede. Muito simples e muito fácil, olha lá, não tem erro, endereço de IP e tudo mais. Show de bola, né? Mais simples que isso, impossível, né? O tutorial do próprio fabricante. Se você ainda está aqui com a gente, dá um confere aí nesses dois vídeos que aparecem aí, ou ainda, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.